Música Boa tarde Salve seu Zé, boa noite Que bom o senhor está aqui de novo para conversar conosco Seu Zé, eu queria dar continuação naquela nossa conversa Que nós tivemos no último programa Encerramos ela para fazer a abordagem no próximo Podemos dar continuidade hoje Sobre os chakras e as glândulas no nosso corpo físico Deixa eu só me acoprar um pouquinho melhor nesse médium, é rápido Sem problema seu Zé A vontade Para quem não sabe o que é acoplamento, deixa eu aproveitar essa deixa A dificuldade de um acoplamento ou a existência de um acoplamento às energias do médium Como ela se dá, seu Zé? Qualquer entidade espiritual não é dona do seu medianeiro Quando nós falamos em acoplamento É Recordar-se Equivalar-se E moldar-se Como uma modulação As frequências psíquicas Que envolvem a inteligência emocional A inteligência mental Os reflexos instintivos Até mesmo as manias dos cacoetes mecânicos Como também Até mesmo a frequência de sintonia Pela psique que formata o sentimento Acoprar-se não é possuir É apenas Ficar numa forma que não agrida ao médium Porque qualquer tipo de incorporação é uma agressão É algo fora que entra pra dentro Ficar numa forma um pouco chula, menino Mas eu não estou mentindo Entendo Incorporação pra alma Por mais que não incomoda a essência divina de cada um Não se tem como uma agressão Mas se nós pensarmos numa pureza De imunidade e de autossensibilização Por si próprio Por si mesmo E de sensibilidade As energias aleias A vontade aleia Ou o querer aleio Mesmo que os médiums digam Eu quero incorporar inconsciente Ou consciente Para ser-me útil A um trabalho Ele seria um cabo de vassoura Jogado pra qualquer lado Se assim nós Totalmente tomássemos conta E assim Um cabo de vassoura Não saberia de nada Não sentiria nada Não discernia a cia Nada também Nem O que pode ser imantado Sobre ele E ele assim Emanar para fora O senhor Entendo Entendo Porque esse tipo de conversa Não Não é que não pode se falar As pessoas simplesmente não querem Não querem saber disso Não é importante É importante saber que meu caboclo é poderoso E vem com força Que meu eixo é poderoso E vem com força A força seja ela O grau de mediunidade que for E o que gradua um bom médium É a sensibilização De ele saber quem é Por dentro Impessa quem é por fora Quem vem por fora Fica na identificativa Pela lei de sintonia Daquele que é um homem de bem Se for um homem de bem Não há de atrair o mal Ou pelo menos O mal que execute algo De fora pra dentro Em sua própria existência Mas ele vai ser o primeiro Acudir A apeliar E acalentar Do bem que se faz já Por naturalidade Por dentro Qualquer espírito Que vive no mal Executando Ao redor Por fora Está claro, menino? Sim, senhor É só uma agressão É o meu ponto de vista Então eu estou aqui Tentando agredir De uma forma suave Este médium E ao mesmo tempo O máximo possível Sem agredir Não estou confundindo A cabeça de mim Não Se tudo evolui Sim Fisiologicamente Isso tem alguma mudança? Sim Quando acontece O acoplamento E a incorporação? Independente do processo Medioanímico Mediúnico Tem mudanças Pelos campos de energia Pelos corpos sutis Em sentido granular Nervoso Muscular Até mesmo Até mesmo Nas pulsações Dos órgãos Que não é só o coração Que pulsa Até mesmo Da velocidade Do sangue Nas veias Medianos Nos chakras Em todo o organismo Fisiológico Como também Em tudo Que se adere E ao mesmo tempo No todo Que se emanta Do mesmo corpo de carne Tem sim Toda uma mudança Quando há A incorporação O acoplamento O acoplamento Que eu faço Não é dentro do corpo Do seu ex É não é no metabólico É no psiquismo Nos corpos sutis E no energismo Do corpo Do petério E também No corpo astral Principalmente No corpo astral Entendo E Essa mudança Fisiológica Seu Zé Ela Pode vir a causar Algum dano Se por exemplo O médio tiver Com algum problema Alguma doença Ou alguma coisa Assim Existe a possibilidade De causar algum dano No médio Não As incorporações Que eu estou falando Que eu No meu grau De Exu E eu Zé Pilintra das Almas Que é apenas mais um Nos dias de hoje Ao meu ver É uma agressão Não premeditada E proposta Pela espiritualidade De luz Mas é Um mata vício Uma xolocaína Morfina Até mesmo Para alguns Para os erros Que se tem doentes Que precisam Sentir algo mais forte Para se consentir Um pouquinho mais cientes Do que são Não tão separados Assim Da unidade Que se faz No todo Mas se tem ainda Pela ignorância Pela ganância Pelo ódio Pela tristeza Pelo medo Pela dor Algo unitário Algo unitário Apenas no concepto Que guarda no meio Do que é real E do que é verdade Seja ela nutrida Ou seja ela Estrionizada Na vida alheia Então precisa incorporar Porque se ele for só Intuído Pelo mesmo mentor Que ele incorpora Não vai surtir Nenhum efeito Ele não acredita Assim em si Ele vai acreditar O que? Na brisa Que carrega Uma informação Que passa Suavemente Entre os seus ouvidos Não Ele não vai acreditar Nisso Mas agora Ele vai acreditar Quando um enxu Vibra No intestino grosso Dá uma leve cólica Porque está vibrando No chakra Gástrico Em si Ou está vibrando Também Na grândula Suprarenal Nas gônadas E seja Aí ele vai sentindo Físico Que existe algo Estranho lá fora Ou sobrenatural Que está causando Uma inaturalidade Dentro dele Que ele não tem controle Porque aquilo Que ele tem controle Ou acha que tem controle Ele desconhece Ele mesmo Porque mais sobrevive A própria vida Do que vive Essa consciência Está mais claro? Sim Agora como nós Tivemos essa explicação No seu ponto de vista Mais Uma incorporação Como uma entidade Responsável Ou não Sim Já que me deu Essa brecha Vamos falar Um pouco O esclarecida Como vocês têm Oi? Ou esclarecida Ou espírito de luz Como vocês têm Ah, sim Porque espírito de luz De vocês é bonzinho É o contornete Que limpa O umbigo de vocês Ou lá de vez em quando Arranha Os ouvidos Esse é o espírito de luz Conveniente O espírito de luz É justo Ao ponto de engolir-se A si mesmo Cumprir a lei No mínimo Do bom senso E o bom senso Manda o que? Arredar o lado Para os médios Faltosos Quebrar a cara Não castigar o médium Mas deixar a própria sorte Deixar os afins E se deixar a própria sorte Aos afins Até que ele possa Estar vindo E entendendo Os próprios erros E ver que ele não está Correto Para ele voltar ao caminho Seria algo assim? Por ele mesmo Entendo A diferença do amor Pela dor nessa terra Em se auto-resgatar É que a dor Fortalece os teus joelhos Para não ficarem dobrados E equivalem Com um bom pruma De aprumar mesmo Vocês em pé E a bondade E a caridade Que raríssimo Se tem afim Geralmente Geralmente Quando ficam em pé Ficam arcados Porque estão ajudando Os outros A se levantar também O equilíbrio dele Só por ele mesmo Não se basta Ele precisa de Pesos Eu estou fazendo Uma correlação Sim Pesos Não sobrepeso Mas pesos Que indiquem a ele A não se sentir mais em paz Mas que a paz dele Por ele Saia-se assim Transfire-se assim Num ato de Caridade De bondade Ou de medibilidade E quando eu falo Arcado Arcado é ajudando as pessoas Os mais carentes Os mais necessitados E nessa terra O mais necessitado Não é de dinheiro É de uma própria Verdade A vontade Menino Eu vou tentar agora Apenas responder As suas perguntas Não Não Por favor As vezes eu Vem sempre um algo a mais Que eu ia perguntar E sempre vem Então Eu acho interessante Continuarmos dessa forma Porque Talvez eu não coloque a pergunta De uma forma correta Mas você já antecipa isso É bem interessante É apenas um diálogo Entre amigos Eu não estou aqui Nem como eixo Eu já lhe disse isso Em outros diálogos Estou aqui apenas Como um amigo Respeito o arquétipo Que sigo Mas também respeito A inteligência De quem me ouve A vontade Eu ia falar com você Sobre outro tema Mas como nós Entramos nesse mérito Vamos falar um pouco De entidades Que não são de luz E que ocorrem Esse processo Eu queria que você me dê E vocês chamam de obsessores? Sim Mas um pouco além disso Zé Eu queria Mas o teu obsessor Ele é um grande servidor Porque ele só está Graduando a tua luz Ele está servindo o que? Do opaco Reflexo do teu próprio espelho Aquele que tu nutre Sim Ou aquele que tu vive Caladamente Mas notoriamente Porque você só se emociona Daquele jeito Dentro daquela postura Você só raciocina E dentro daquela questão Você só sente Os obsessores são os grandes Não cobradores kármicos Mas são os grandes Divulgadores No plano de quem você é Então a incorporação Com os obsessores É algo muito interessante Eles botam pra fora assim Eles não causam as doenças Eles amostram as enfermidades É diferente Mas também teríamos Que tem alguns vampiros Obsessores Não é assim que vocês dizem? Sim Espíritos Sofridores Hermãozinhos Desencarnados Não apresentam os nomes Não tem problema Que Vibram numa faixa etária Muito poluída e mórbida Que pra muitos espíritas Espiritualistas Estudiosos Dizem Ele Encostou em alguém Não é isso? Sim Está obsediando alguém E este alguém Ficou enfermo Porque foi colocado Uma doença Dentro dele Não Foi despertada Na inteligência celular Algo que aquela pessoa Ou pelos pensamentos Ou pelos sentimentos Ou pelas emoções Ou pelas ações Já nutria Porque Deus não é bobo E os seus mentores Não são idiotas Seria o que? Brincadeira de bingo O mentor vê que você É uma pessoa pura E vai se permitir Que o seu médio Independente da religiosidade Ou da religião Seja inseminado Com uma falta Que ele não tem Seja imbuído nele Um vírus Que ele já não possua Que justiça é essa? Que liga divina é esta Com a caridade Tão proferida Nas casas espíritas E de Umbanda Entendemos que alguns Vão dizer Mas é Pode ter trazido De outras vidas Não me importa O que se resolve é nessa Mesmo que você traga Já uma enfermidade De celular No campo astral E se materialize Nesta carne Na atual Sempre os teus méritos Ipereméritos Vão fazer a diferença A tua moral E o teu caráter E a tua postura É o medicamento exato Para a tua enfermidade Do momento Atual Não a do passado Passado já disse Passou Entendemos? Os teus mentores Te curam Pelo que você É no hoje E os teus Obsessores Te obsedeiam Pelaquilo Que tu te faz Igualmente O que fora ontem E aí? Mas hoje nós entendemos Que muitos lugares Acham que incorporar O obsessor É mostrar trabalho Que resgatar Espírito de luz Tem que haver O choque anímico Você já ouviu isso Meu menino? Resgatar Um espírito de luz Com choque anímico? Resgatar Alguns espíritos Sem luz Tem que haver Um choque anímico Sim, sim Isso seria Estou tentando Me expressar Como as pessoas entendem Dessa forma Que você falou Seria algo parecido Com os rituais De Por exemplo Eu vou citar O da igreja católica Contra os rituais De Exorcismo Por exemplo Que geraria Esse choque Seria algo assim Com todo respeito Com todo respeito A sua pergunta Pelo mal cuidado De falta De amor próprio Dos médiums Eu calculo Que Em termos Visuais Eu vou repetir Calmamente Para quem quiser Ouvir Estudar E analisar Com lógica Pela falta De amor Dos médiums Não estou falando Por falta de estudo Mas pela falta De amor próprio Dos médiums Independente De corpo ou não Alguma sessão De obsessão É pior Que uma sessão De osorcista Do capeta Que o capeta Não precisa Aperrar daquela forma Gritar daquele jeito E maldizer Tanto assim Os semelhantes Escarnados Daquela mesma postura Onde é que está A doutrina do médium Ah, mas o espírito Tem que chorar Tem que gritar O espírito Que tem dor Não raciocie Os lamentos Ele Rosna Ele urra Mas ele não formata Palavras Tão inteligentes E sábias Para cutucar A dorareia Vocês não pensam nisso? Isso é falta De educação Dos médiums Ou do grupo E também Há Muitas vezes Uma má estruturação Das casas espirituais Seja ela de umbanda Ou seja ela de espírito Zé Você está dizendo Que os espíritas Não sabem o que fazem? Não Só estou dizendo Que muitas casas Precisam de outros trabalhos A não ser a desobsessão Mas pelos médiums Não fazerem isso Há um desgaste Psíquico Emocional Dos médiums Muito grande A primeira incorporação É verídica A terceira Até a última Para quem resgata Também na puxada Da umbanda Se faz isso Puxada de umbanda É muito parecido Com desobsessão espírita Chega um ponto Que o médium Já está exaurido Há todo um choque Psíquico E os obsessores Estão tomando a frente Junto já Também com as Infermidades Dos médiums Isso não é tratamento Isso é amostra De doença Do médium E do obsessor O que trata Para medicar É o médium De sã consciência O que trata O médium Para ser educado Em uma casa De desobsessão Não é apenas A incorporação Dos irmãozinhos Desencarnados Que eu repito Eu particularmente Não gosto de chamar Obsessor Mas vou respeitar O que vocês Chamam de obsessor Prevosos Espírito sem luz Aí vocês pegam Incorporam Ficam exauridos E exaustos E vão para casa Cheios de dores Muito bonitos Quando não Com temperamento Totalmente desanônico Durante a semana inteira Até chegar a próxima sessão Que aprendizagem Vocês vão ter Então vão criar Troncos invisíveis E se botam Argola de aço E um começa A chibatar o outro Já que gostam de sofrer Eu avisei o senhor Que o meu tom Ia mudar Lembra disso, menino? Lembro, sim Então, Zé É errado fazer Desobsessão É errado Incorporar Irmãozinhos Sofreradores Que necessitam Reconstituir Os seus corpos Porque andam Numa vibração Pesada Não O que eu vejo Em espírito Um erro Além do falso Do estudo Do evangelho Praticado Não só de livro O que eu mais vejo É estudar lendo Não praticando É que os Conhecem Minhas propriedades Mediúnicas Que possuem Um princípio É esse Se você não conhece Quem você é Minhas propriedades Mediúnicas Que tem Como você vai se servir De médico Boneco É um boneco Que recebe qualquer coisa E quando eu digo Que é qualquer coisa Eu não estou falando Dos irmãozinhos Obsessores Eu estou falando Do carrego Que ele traz Eu tenho certeza Que quem trabalha Com obsessão E ouviu O que eu estou falando Já vivenciou Mais do que a metade Do que eu acabei de dizer Ah, mas é normal Normal o que? Sofrer? Você vai ajudar o outro Sofrer Mas que espécie De amor próprio É outro? É esse? Perdão E que espécie De falta de amor próprio Que vocês vão estar Exalando ao outro também Por isso que as pessoas Esvaziam Em algumas casas De umbanda E algumas casas Espíritas Porque acham Aquilo muito sofrido Com muita dor Ah, mas o irmão Sofrer dor Chora Mas ele está aí Para ele mesmo chorar Não está lá Para estar maldizendo Toda vida de mim Ah, mas eu não devo Permitir que ele fale Sim Você deve Médium Consciente Porque a maioria Das incorporações Neste tom De desobsessão E empuxadas São de consciente A semiconsciente Ser médium E filtro O não permitir Que eles Extrapolem É a assinatura Leal Que você não só Estude o evangelho Mas pratica Dentro de si Usando a caridade De não ser Uma pessoa De mal Índole Porque isso é mal índole Começar a escarnear Aos patocantes do mundo Usando um obsessor Botar as suas raivas As suas frustrações Para fora Suas dores Ah, mas eu não controlo Controla assim E se não controlar É sinal Que você precisa Fazer outros cursos Para depois fazer Desobsessão É muito sério Rapaz Eu estou falando Isso em nome Dos espíritos Nem em nome Os médiums Porque nós notamos Em alguns lugares Casas de Umbanda E casas espíritas Que os espíritos Vão 30 vezes Vibram os médiums E não mudam o milímetro Porque é falta de adosinação As casas Tem força Ou o filtro está entupido O filtro não faz a reformante Porque o maior choque Que um espírito obsessor Que vocês chamam Pode ter É incorporar Uma pessoa A carnada Cheia de defeito Mas sentir Que cada pessoa Que ele vem Dentro de uma casa Ele sente No seu coração Um alívio É um alívio Que não julga É um alívio Que não tem cor É um alívio Que não tem berro Mas é um alívio Que tem paz E aquele obsessor Ele conhece Todo mundo Que pertence Aquela corrente E se não conhece Os outros falam Na rua Não está vendo A Marézinha Tem um filho drogado Mas ela não sai Dessa casa espírita Fazendo a caridade O simples fato De comentar Com o deboche É a assinatura Que o coração dele Está menos petrificado É psicologia Você adotrina O espírito Pelo que é Não pelo que faz Duas horas Em sábados Quartas Ou quintas Ou segundas-feiras Na casa de um bando Ou casa espírita Quando você vai Nessas casas espiritualistas Incorporar Esses sermãos É apenas para acentuar eles Eu sou como você Mas olha como eu estou melhorando Você também pode Só que você não fala Pela boca Você fala Pela postura do evangelho Num homem de bem Que está começando A parar de gatinha Andar em pé Firme Em sã consciência Sobre o planeta Terra A vontade Nas poucas experiências Que eu tive Quanto a essa questão Zé Eu pude observar Que além das funções Da fala Se perde O médium que está fazendo Esse trabalho Pede um pouco Da coordenação motora Durante esse trabalho De desobsessão Principalmente em casas De um banda Zé Esse processo Como você falou Se dá Consciente Ou semiconsciente Existe o diálogo Raríssimas vezes Inconsciente Raríssimas vezes Inconsciente Levando em conta Mais uma vez Não é errado Fazer resgate Com incorporação Para esses irmãos Eu entendo Que eles necessitam Do choque anímico Eu estou dizendo Que a forma Que a maioria Das casas Por falta de estudo E de autoconhecimento Pela falta de amor próprio Individual Do dirigente Ao presidente Da casa Ao pai de santo Aquele que abre a porta Lá embaixo Ou lá em cima Para as pessoas Entrarem Causa todo um Alvoroço E um desgaste Perante a espiritualidade No plano natural Quando é que vocês Vão entender Que vocês não são Vassouras Nem Pegadas Vocês são Companheiros de trabalho Com o mesmo Vulto e importância Funcional Dentro da operação Da cirurgia Psíquica Para um bem moral Comum Espírito carnal Mentores Por que não dizer Até os obsessores Também Porque perante o amor Todo mundo é igual Perante a dor É que se faz a diferença Você entende Menino Sim Então o Zé Pirinter Que nos fala Não tem nada contra A fazer trabalho De desobsessão Seja onde for Estou repetindo Várias vezes Que as pessoas Gostam de criar casinhos Ainda mais Aquelas que tem Em vez da orelha Um imbigo Em cada lado Dividido em dois Entendo o que quer dizer A forma que estão Fazendo hoje Para mim É show de circo E olha O que mais tem É espírito Zompeteiro Como alguns falam Gostando de pagar O ingresso Que é barato É de graça Entrar nessas casas Ele vai lá chorando Gritando Não que os mentores Não sabem quem ele é Mas eles abrem a porta Porque entendem Que o palhaço Que está entrando Em sintonia com Alguns que estão Malhando Falta de estudo Quem não se conhece Esse cara vazia ladrão Entra pela porta De preferência Da frente Sem botar a chave Na fechadura Zé Eu sou um médium Espírita e de umbanda Eu trabalho Há mais de 30 anos Fazendo obsessão Quer dizer que eu fui errado Eu fui errada não Mas o mesmo médium Para e pensa Olha como estão Levando no Brasil As desobsessões No fundo do coração De vocês As puxadas de umbanda também Os trabalhos Até mesmo de apometria Vão botar tudo nisso Num grobo só Que também trabalha Com os obsessões No fundo do coração De vocês Incorreto? Se Reconstituir um órgão Para alguém Que se tem podre Dentro de si A caridade Eu não sei mais Do que é maldade Nessa terra Ah, mas eu reconstituo O órgão Porque eu dou O meu frio do animal Quando o obsessor Chega em mim Aí, grande coisa Ele reconstitui Todo órgão Sai para a rua Mais forte E faz pior Que mudança Ele vai ter Se vocês médium Não mudam Que mudança Ele vai ter Se os carnados Da casa Continuam com Preconceito de nós Exus Caboclo Preto velho Que não pode Trabalhar Dentro do nosso obsessão Mas tem que trabalhar Lá na porta Como um empregadinho Fazendo guardas Porque espírito ignorante Só serve para ser porteiro Olha só O preconceito é até Dos porteiros físicos Da terra Estou falando Para casas espíritas E para casas de um banda também Podem fazer as fumaças Que for Cantar O ponto que for Se o coração Se mudesse Para a caridade Do homem próprio Não se faz silêncio O carnaval Do Rio de Janeiro Se faz Então A vontade Conforme isso Que você disse A maioria das pessoas Devem estar se indagando Então Ou o Brasil Ou o Salvador Ou o Porto Alegre Para as pessoas não pensarem Que eu estou sendo Preconceituoso Eu não tenho nada Contra essa festa não O carnaval é fora O bom é fora O ruim É quando o carnaval Se estabelece por dentro Vocês tem mais é que brincar No carnaval Agora brincar com a sua vida Como carnaval 30 365 dias Por ano Aí o problema é de vocês Entendo Por dentro Por dentro Quem ouviu isso Até agora Respire-me Um pouco mais suave O entendimento Às vezes Me faz parar E ficar um pouco Analisando Principalmente O meu entendimento Sobre isso Então Como O primeiro princípio Seria uma reforma interna Mas Muitas vezes Tanto eu Como qualquer outra pessoa Pode não ter a percepção De estar Fechando O primeiro princípio Para você trabalhar Com seres Inremitentes A lei do amor É Começar Dentro de uma corrente Espírita Ou espiritualista A resgatar A sua amor Própria Numa Irmandade E numa Igualdade Onde o presidente Da casa É gente E o faxineiro É humano Já começa aí Aonde só se separa Cada um Na sua função Com humildade Ao ponto de não Mandar pedir favor Ao ponto de não Obrigar Mas ter a gentileza De sugerir A educação É uma destreza Da alma A A doutrinar A inquietez do ego Pelo separativismo E a pré-potência Disposta E pré-disposta A criar confusão O senhor Entende isso Isso seria somente A mente dele Ou já Dependendo do lugar Que ele esteja Já seria a pré-disposição Do local Com os irmãos Desencarnados Que estão no local A energia No local Isso influenciaria Esse tipo de atitude Não somente A mente dele Sendo que a mente dele Estaria afinizada Talvez você não entendeu O que eu falei Eu estou falando Dos carnados Sim Você entendeu Sim Falando dos carnados Se eles tivessem Este começo De atuação Seja a casa Entendo Doutrina espírita Não é porta-voz Do vivenciar Do espírito O espírito Ele é Isso serve também Para a Umbanda E até de alguma forma As doutrinações Que existem Na casa de Umbanda De Canobré Irmandade Com humanidade Igualdade Com cumplicidade Unidade Com disciplina E diretrizes De responsabilidade Cada um sabe O que tem que fazer Não precisa Vim lá E meter o pé dele Para isso Ser calgado Necessita Individualmente Vergonha na cara E amor próprio Porque se a pessoa Tiver muito conhecimento Sem vergonha na cara Conhece, conhece, conhece Faz tudo errado em casa E depois lá Na casa de caridade Banca Santinha E se não tiver amor próprio Sintonize-se com a ideia Pelo cérebro Mas desfaz o movimento Pelo coração O que que você acha Que os irmãos obsessores Os grandes tratadores Médicos e espirituais De pessoas assim Vão fazer Nessas casas Eles vão ser Muito mais Debochados Brincalhões Maledicentes De que tratados Sim E olha o trabalho Que dá perante A espiritualidade Dessas casas Aí eles manifestam Os mentores E nesta hora Que é para os médiums Ser médiums Os médiums São o que? É o puro Não permite os mentores Falar Dão vazão A seus taxismos Seus estrabismos Seus preconceitos Seus conceitos Decorados por livros E de uma forma assim Lê dez páginas Pula vinte Só lê aquilo que interessa O que que o senhor acha Que vai acontecer? Circo Muitas casas São guiadas Pelo ego Dos médiums Mesmo tendo mentores Que estão apenas Como orientadores E amortecedores Das malicências Humanas Necessita-se ainda A incorporação Sim Para tratar Desses irmãos Sim Seja em não banda Ou em casa de espírito Mas nós notamos Que desde a década De oitenta Para cá A coisa está entrando Num nível Doentio Que o bom médium Incorpora Isso já começa Pela lombanda E começa também Pela doutrina espírita Se O evoluir É refinar a mediunidade Mas para refinar a mediunidade Você tem que saber Quem você é Você não refina A mediunidade Pelos feitos que faz Você refina A mediunidade Pelo fato que nutre Amor Nem todos os feitos De amor Ao próximo Tem o fato De se amar A si mesmo Pode ser mais Um modismo Do momento Um comodismo Conjunto E social Para manter As aparências Na conveniência Do queridinho Da queridinha De que realmente Alguém que Anula o seu ego Mas declara Em expressão O amor Do seu coração Pode mudar De assunto Sobre isso Já está bom Tá certo Eu só queria Uma pequena opinião Sua Quando Me peça esse favor Pois não Então tá Seu ver É isso Me peça esse favor Porque este é um assunto Muito vasto E como estou sendo orientado Por outras entidades Aqui Lancem o álcool E a tocha Queimem Tá certo Então voltando Ao processo De acoplamento E incorporação Você poderia Falar um pouco Sobre os chakras E suas respectivas As glândulas No nosso corpo Isso vai ficar Para o outro programa Com o Tanakai Um outro Ele que anda fazendo comércio Hum Entendi Continue Pergunte Não tem problema Seu Zé É Os irmãos Que estão próximos Vai fugir um pouco Da diretriz Não tem problema Ouvir Não tem problema Os irmãos Que estão próximos Auxiliando Nesse trabalho Junto com O Zé Que no momento Está incorporado Você tem O contato Com eles Como você já falou Em um outro programa A forma que eles lidam A forma que eles Auxiliam Nessa conversa Que nós estamos tendo A egrégora Consciencial O Edson Ou qualquer guia Que incorpora E fica Dois, três, quatro Auxiliares Geralmente São superiores A mim Em hierarquia espiritual Em conceito moral E ético Geralmente Como hoje Os que estão aqui Só dois Que tem a mesma Graduação Os outros Perdão Tá certo E tendo esse fato Houve uma orientação Para que essa conversa Mudasse Ou foi O próprio do senhor Como o senhor disse Houve uma orientação Deles Correto Uma orientação Deles Eu não estou aqui De palma andada Pregado no solo Mas eles estão orientando Por mim Só para avisar Para as pessoas Eu poderia responder Sobre as grândulas E os processos Da eletroquímica Envolvendo o raciocínio O instinto As razões As repetições posturais E todos os lancetes Do psiquismo Mas nós iríamos Fugir muito propósito De hoje Entendo Outro dia e outra hora Sem problema Seu Zé Que eu queria Que as pessoas Entendessem Que não foi uma questão De ordem hierárquica E sim uma questão Que você avaliou Que se equivaleria A pena mudar Muito interessante Você comentar aí Eu vou dividir algo Ordem hierárquica Sim Eu digo A ordem hierárquica Que sobrepõe-se Sobre mim É o meu caráter A ordem hierárquica Que manda em mim É minha paz Se eu tenho caráter Para fazer o que faço Eu tenho total consentimento De quem sou Pelo fato que estou agora Ininterruptamente Em ética Em moral E em ser Consciência Pura Liberto Ou preso Para quem é que se quer Se assim eu for Eu tenho paz A hierarquia acima de mim Me expõe trabalhos Que eu possa me medicar Com isso Com essa minha postura Eles não impõem Trabalhos ordenativos Que eu me escravize nisso Do que eles querem Sim É muito diferente Aqui na terra é diferente Né menino Exatamente O patrão Que impõe a minha ideia Enquanto o meu patrão Expõe a ideia Que me nutre em paz Então eu que vou atrás Aprimorando a minha ideia E exalando a minha paz Quem sabe Alguém pegue Não para copiar Mas para se estimular A se melhorar também Ou não São várias consciências Cada um Cada um Com a sua índice A vontade É bem interessante Tocar nesse assunto Porque Geralmente as pessoas Nossa O Zé vem Troca essa ideia Ele poderia ter negado De vir trocar esse trabalho Sim Poderia Foi uma opção dele Está vindo aqui Essa troca de ideias Mas se Você acabou de responder Eu poderia ter negado Sim Eu não sou escravo de nada Perfeito É que Aqui alguns irmãos Ainda tem aquela consciência De que o orixá amando O Exu obedece O irmão superior Caboclo superior a Exu O preto velho É superior a Exu E realmente Eu discordo disso Com todo respeito Com todo respeito Cada um Bota os sapas olhos A mordaça E alimenta a cera Nos seus ouvintes O problema Não é se burro O problema É ser um inteligente Que se ignora O problema Não é ser burro O problema É ser apenas O inteligente Que calcula Mas se ignora As mesmas pessoas Que falam isso Que você falou A grande maioria Hoje Em 2015 Que diz que o orixá É mais forte que o caboclo Que o caboclo É mais poderoso que o Exu Que o preto velho É mais poderoso Que fulano Ou que os espíritos Na casa espírita Têm mais luz Que todos esses Sim São pessoas Inteligentíssimas Que calculam Mas são Ignorantíssimas Pelo que nunca Porque elas falam isso E perante o seu trabalho De ganhar pão Elas não demonstram Tamanho e ignorância Assim Elas não comem pedra Elas não vão matar Sede com gasolina Elas não permitem Que o cavalo Mundem em cima delas Até então Elas mundem em cima do cavalo Verdade Você entende Menino? Entendo sim Seu velho Este mundo É um mundo Feito de retardados É feito de seres Mal intencionados É diferente A mal intenção Nutrida É a falta de fé Raciocinada Pelo coração E pela lógica De expressão Exercida Nas casas Tanto nos lares Como nas casas espirituais Seja a dor Numericatura que for Filho de jovem que for Cego Deus Cego E pra que mais cegueira Daqueles que sabe Ler livros bonitinhos Faz palestras lindas Decora trechos Formosos Mas na hora De se expressar Perante a vida Urra Berra Rusna Rosna E quando pisa no chão Um trote de cavalo Baio Ou velho Doente de uma pata Faz mais silêncio Porque quando crava A pata no chão Ser humano de duas pernas Faz bico Faz birra Porque o umbigo Fala mais alto Do que a doutrina que segue A doutrina do amor O amor não distingue Não separa Uma doutrina que segue o amor Veio corromper as dores Livrando-nos das indiferenças Que causam Cores Lamúrias E tristeza Vejo a doutrina que for De todas as religiões Que culturam o espírito Ou no mínimo Caráter e ética Perante aquela religião Pela religião É que vocês estão muito mal Acostumados Da se olhar de frente É mais bonito Olhar-se de lado Com o canto do olho E ainda por cima Chupando Um bumbum E mais descendo a barriga Para se parecer mais magro E mais lichudo Não é assim? Sim Não é assim que vocês veem nos espelhos Porque se você se veem de frente Você vai ver que você está gordo Ou que você está feio Não que a gordura seja feia É uma correlação Se você se disfarça por fora Qual é a verdade que tu luta por dentro? Qual a verdade? Aquela que não dá a paz É o canto do pé Sim Então quando vem o espírito Então quando vem os espíritos E comentam Até muito mais coisas De que esses é Que eles falam As pessoas se ofendem E dizem que isso evoluiu o que? Tecnologicamente Evolução aonde? Evolução do consumo Seu cartão de crédito Que me ouve aí Que está me ouvindo Seu cheque no bebê Que posso dizer Suas dívidas É que podem falar comigo Essa é a evolução humana Tecnológica Que separe Distinte Se eu tenho Eu sou o melhor É essa a evolução E a evolução humana é o que? Que é que tu leva Que é que te nutre Que é que anima A evolução humana é o que? É o que? É a evolução humana é a evolução humana Espírito Se você estiver Nas casas de vocês Oportunidade O espírito vai falar O espírito vai ser Com autorregidosidade O senso De que religião É ensinado A você se reformar Com o ser humano Sem crença Pegada E sem perseguir A vontade Uma felicidade Mais baseada Do ter Do que no ser Porque não se conhece A si mesmo Isso tem sido Tão comum Aqui Isso é muito comum Na nossa realidade O Zé Tem uma Uma ideia Tem uma Não sei Talvez uma dica De auxílio Para as pessoas Que venham A querer Não está me ouvindo bem? Está me ouvindo Zé? Só pode um pouco mais Estou ouvindo Na vontade Qual seria Uma dica Do Zé Para a pessoa A vontade O senhor não me ouve? Não está me ouvindo Zé? Estou ouvindo A vontade Qual seria A dica Do Zé Para Que a pessoa Possa vir A descobrir Essa verdade Interior Para que ela Possa vir A se libertar Desse tipo De conceito Qual seria Minha dica Para uma pessoa Se libertar De uma forma De conceito Essa forma Sim É simples Não confunda Matar A de Comer Saciei na vida Se saciar Pelo que é Quando vocês Se saciar Por coisas Externas Vocês não se Reveem No que guardam Os internamentos Se saciem Pelo que você é Nú Se olhando No espelho E outra coisa Nem Há um mês Que o espelho Seja novo E bonitinho Mas que você Por dentro Os olhos fechados Se consinta Se sinta Lindo E verdadeiro Ao ponto De dar um Dane-se Para os que os outros Acham da tua paz Tá ouvindo, menino? Perfeitamente Eu sei que a palavra Tem poder Mas eu não retiro Dane-se Para o que os outros Acham da tua paz Quer pintar o cabelo De vermelho? Pinte Quer se vestir Todo de dourado? Vista-se Mas não agrade A sociedade De impócrita Grade A autosocialização Que vai entrar em concluo Do que tu pensa Do que tu sente Do que tu te emociona Dos teus instintos Pelo que tu age Pelo que tu é Seja autêntico Autenticidade Sem falar a diferença Principalmente No cidadão que tem paz E quando eu digo Dane-se É dane-se Para aqueles achismos Prejorativos Você tem que comprar O celular do ano Você tem que comprar No carro do ano Você tem que ter Tem que o que? Tem que consumir Tem que ser escravo Dos outros E do sistema Que se estabiliza Cada vez mais Dentro de uma pessoa Que só tem a sistemática De obedecer Cegamente Sem se consentir Intimamente em paz Está dada a dica Muito obrigado Para quem ouviu Essa dica Eu acho interessante Notar Que não só A sociedade Próxima a você A sua realidade A nossa volta Mas sim Total Em volta do globo O chamado sistema Ele gosta Ele cria Quanto mais pessoas Que se Que possam ser Comandadas Que possam ser controladas Por isso A necessidade também De autenticidade Para a criação De um mundo melhor Entenda O sistema Ele impõe A amostra Mas a química Do sistema As armas Do sistema É o teu desejo E tua vontade Desenfrenhada E ser a mais Daquilo que tu nem é E para você ser a mais Daquilo que nem é Você tem que Se espelhar No que é bonito Não Se espelhar No que é imaginário No momento Que se faz Atrativo Ao coletivo Como melhor Como bonita Porque o corpo Verece Mas a beleza Íntima não Quando assim Se faz Verídica A beleza Íntima não Verdade Hoje todo mundo Se incomoda mais Com aquilo que vê E não com aquilo Que se sente A doença Do momento mundial É a falta Do meu próprio É um câncer É um vírus Que se alastrou E está aqui Impregnado E impregnando também E inconsciente Um vai querendo Vacinar o outro Com seu achismo Geralmente Com um sorriso branco Com um abraço Geralmente Visualizando vitrines Geralmente Lendo livros pomposos Até com uma doutrina Bonita Com dizeres Que até podem Chegar a uma certa Salvação interna Mas que são Decorados Para impunir Julgar Oprimir E orientar Os egos A se sobrepor aos outros Não ao coração A nutrir por si mesmo A paz E aí O que o senhor me diz Fato Infelizmente Você quer Espírita Ou espiritualista Saber que realmente Você está no caminho Tenha Não precisa ser cinco minutos Um minuto de silêncio E pense Se os trinta anos Na casa de um banda Ou casa de candomblé Ou de axé Ou espírita Hoje Depois desses trinta anos Você nutre uma paz Porque se você não Nutrir um pouquinho De paz Trabalhando trinta anos Ou a década que for Ou o ano que for E não sentir Uma fração de paz Não é satisfação Pelos feitos que fez Externo É alegria E autossatisfação Pelo que é Em fato interno Você entende, menino? Se você não conseguiu Fazer isso Você não fez nada Você só copiou A moda do meio E quem copia Nada faz Não se aprimora em nada Continua como Macha soldado Sabendo calcular Quantas vezes A perna esquerda Tem que bater no solo E a direita também Mas não sente Qualquer pessoa Que pisar no calo Grita A oração Vai pro espaço A aloa Porixá Vai pro espaço O canto de umbanda Vai pro poeiro O evangelho Vai pro poeiro E a pessoa fica o que? Um pedaço de cavalo Na terra Fazendo indiferenças E tratando todo mundo Mal E onde é que está O espírito e o umbandista E o candombricista E o espiritualista O evangélico Ou a religião Que era da Isso tudo Aí você tem que Reencarnar de novo Numa outra religião Geralmente antagônica Aquela que você tinha Pra fazer tudo de novo Pra defender com unhas e dentes Do teu proposta Doutrinária Ou de fundamento afro Ou de diretriz de umbanda Ou de filosofia evangélica Sobrepondo-se a tua ideia Do umbigo Sobre a vida alheia E aí vai repetir tudo de novo E aonde que esse planeta Está evoluindo Então é por isso Necessita-se realmente Os médiums Não os mentores Os médium Não os mentores Revisar realmente O que eles têm A princípio Por amor próprio Depois por crença E por fé Nas coisas que se dizem Nutrir E principalmente fazer Se você pensar Um minuto e se quiser Eu senti um cansaço Eu até chorei Lembrando momentos Que eu quase passei fome Pegando Quilômetros e quilômetros Caminhando Pra fazer uma caridade E me prestar como médico Numa casa X Ou num templo evangélico X Mas eu não me arrependo de nada No fundo do meu coração Esse um minutinho Eu senti paz Pra essa pessoa Eu peço a dor Pra essa pessoa Eu peço a dor Pra ela Eu reverencio Me curvar Mas eu sei que a maioria Só vai sentir dor E cansaço E aprender o que com isso? Que chicote dói Que peso pesa Que energia negativa existe E que fazer efeitos de caridade Ajuda os outros E você é um nada Um vazio Você nutre o que? Você nutre o que nesses 30 anos? Nesses 10 anos? Conhecimento Que copia E o teu discernimento De viver em paz Tendo paciência Tranquilidade E calmaria No teu conceito Íntimo e inutado De viver a própria vida Dono de si mesmo Ciente de quem é Partiu E aí menino O que você me diz? Digo que muita gente Vai começar a enxergar Sua vida De uma forma diferente Pelo menos tentar Isso já é um bom começo Se preocupem com um fato Feito é detalhe Porque se você já é um fato Daquilo que diz ser Os feitos Todos vão ser incorruptíveis Um espírita Não vai ser preconceituoso Com a um banda Com o mandombrego Com ninguém Porque você é um fato Você não é um feito copiado Um feito copiado Ele vai distinguir A religião dos outros Se o espírito fala certo Se o espírito fala errado Se ele é boi Se ele é branco O que importa? Agora Para os feitos Nos importa muito É visual? É sonoro? Não é nutril e silencioso Com a paz do coração? Entende menino? Sim E isso se estende A todas as filotreligiões Desse planeta E As pessoas que as frequentam De uma forma Muito contra A conveniência A maioria Não todas A nossa proposta Como já lhe disse É falar de religião Mas eu não estou aqui Como religioso O que me importa Qualquer religião De um banda A espírita Eu não estou falando Das entidades Que meritam Nas mesmas Mas não me importa Eu estou aqui Como uma entidade Espiritual Livre Dando um ponto de vista Muito particular E digo Talvez até Condenável Para uns Não tem problema O seu coração Sabe o que é E não é Sim O que vale É esse ponto de vista Que você dá Pode estar vindo A auxiliar As pessoas Que militam Nessas religiões Isso é importante Ainda tem Como disse a Anakai A Anakai sempre fala isso Ainda é tempo Eu concordo com ele Ainda é tempo Sim Vão viver com 90 anos Sem se conhecer Olha que vida perdida Tem pessoas Hoje Calculando a vida Do brasileiro Tranquilamente Os jovens Que reencarnaram Ou nasceram Na década de 80 Vão até os 90 Tranquilamente E aí Vai viver até os 90 O que é Conhecendo livros Conhecendo a doutrina Conhecendo o que é um banda Mas desconhecendo O que você realmente é O que você é Pedácio de carne Ambulante Andando por aí Faça a diferença Com a tua paz Não faça só a diferença Com os teus feitos Não Ajuda a fazer Feitos de claridade Óbvio Aos outros Mas os outros Não levam a tua alma E não levam a tua paz Quem leva a tua alma E não levam a tua paz É você Leve os outros Com a mão Esticando-os Não sirva de estrada Porque você não vai ter mãos Sobre você Você vai ter a pata Pé É garras Pisando sobre você E a ingratidão Porque quem só quer feito Geralmente recebe uma ingratidão Só falta se atirar Na frente de um carro Ou dormir em cima E dentro do caixão Porque pra ele é a morte Ele só faz feito Robô É automático Agora quem nutre a caridade Com ingratidão Ou com agradecimento A sua paz íntima É incorruptível Não se adultera Paz é paz Porque ele não vive dos feitos Ele já se faz o fato Tá mais claro, menino? Muito Obrigado por essa explicação Adiantou muito Realmente Hoje eu lhe agradeço E nós vamos fechar Quase esse tempo aí Que está dando Muito obrigado Estou vibrado Com o senhor De Tranca Rua Sete Catacumba Exu de Marabó Exu Meia Noite Exu Piga Fogo E alguns caboclos E o senhor Tanacai Muito obrigado Eu que agradeço Mais esse bate-papo, Zé Até a próxima Até, seu Zé Tchau 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 Tchau